Olá pessoal, sejam todas bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Há mais uma aula de filosofia da biologia e nosso tema de hoje, a evolução das emoções e as origens da consciência, sendo a de hoje uma introdução e um fundamento, é baseado no trabalho de Catherine Payle Kaufman, as emoções como um senso autorregulatório. Bem, as aulas de hoje são uma introdução a esse tema, ao trabalho dela e também é uma continuação natural, falando de uma outra abordagem sobre estudos da consciência. Catherine Payle Kaufman, ela é da área de psicologia, eu assisti a uma palestra dela em 2014, sobre o título, a evolução das emoções, e ela tem como principal tese que as emoções são produtos evolutivos da sensibilidade de todos os seres vivos ao seu ambiente e das formas de responder às mudanças ambientais, e isso considerando que, desde o primeiro ser vivo, certo? Então, as emoções como um senso ou um sentido, como é a visão, olfato, paladar, ela tem a proposta de se abordar as evoluções como se fosse como um sentido, acaba me sendo redundante no sentido de sentido, não é nada mais, de abordar as emoções do mesmo jeito que nós abordamos a visão e outras formas de sentidos que integram a consciência, sim. Então, nessa, vou fazer uma introdução, né, muito do meu material, do material que eu coloquei aqui, foi obtido, o material obtido no site dela, que é EmotionalSentience, EmotionalSentience.com, que, tá, trabalho dela, artigos, produtos aqui, né, e tem artigos sobre, destinados a vários públicos, para o pessoal da psicologia, para os estudiosos de consciência, para a área médica, e temos também um, um, aqui, um vídeo, de uma hora, um pouco mais de uma hora e quarenta minutos, um vídeo, que realmente eu peguei muito das imagens desse vídeo, especialmente nessa primeira aula, a segunda foi mais baseada, e o material que ela tem, que é esse aqui, que estava assinalado aqui, que é um material para, falando de inteligência emocional, falando da aplicação, né, do trabalho dela, que é inteligência emocional, certo, mas vamos continuar, vamos começar realmente, de fato. Então, emoções, um sentido regulatório, segundo ela, ainda não descoberto, ainda não abordado como se fosse um sentido, e os sentimentos gerados a partir das emoções, um guia para a nossa consciência. E ela fala de negligência, preconceito dos pesquisadores e pensadores por séculos a respeito das emoções, que foram, que elas foram marginalizadas, de certa forma, as emoções como algo a serem removidas, ser parte desse preconceito, um produto mal adaptado da evolução, que ela diz que isso é preconceito, que elas, as emoções têm função evolutiva, e atualmente começam um reconhecimento da importância das emoções, então, essa imagem que está aí, em motion, em motion, de self-regulatory sense, Catherine T. Pail, North Eastern University, Harvard Divinity School, do vídeo, na imagem do vídeo dela, certo, e uma das áreas, geralmente, de estudo dela é a área de espiritualidade e religião, que eu não vou aqui entrar em mérito de argumentação sobre religião, etc. Eu vou dar a fundamentação mais teórica que ela apresenta, certo? Então, ela começa fazendo as críticas aos trabalhos que tem sobre as emoções, que se assemelham a conto sufi sobre os cegos examinando o elefante. Isso já é muito falado, né? A partir dessa apresentação dela, que eu tomei conhecimento que isso é um conto sufi. O sufismo é uma linha esotérica do islamismo. Então, cada cegos examinando uma região do elefante e ninguém se entendendo. E esse elefante agora vai simbolizar as emoções. Então, a primeira pergunta que ela faz, qual é a função das emoções? E qual é a definição? E porque não há um consenso de haver uma função biológica para as emoções e uma definição do sentido biológico das emoções. Então, como ela colocou nessa charge, que a ciência das emoções é o rei estar nu. que colocou aí uma citação dizendo que há poucos trabalhos que falam das emoções em si como qual a origem delas, qual a regulação das emoções. Os trabalhos em psicologia estão muito mais voltados para problemas emocionais, para distúrbios, para patologias. Então, como ela colocou assim, que há poucos que estão focados em desordens, em disfunções, em distúrbios, em diagnósticos, e em catalogar novas síndromes relacionadas a emoções. Boa parte das pesquisas nessa área em psicologia está mais voltada para isso. e, por isso, tem poucos estudos interessados, de fato, em esclarecer a importância biológica das emoções. A importância biológica das emoções no contexto da evolução da vida. E ela começa falando para a gente que as emoções funcionam, para a nossa consciência, como mensageiros. Mensageiros do que está passando conosco. É um mensageiro que, para os animais que têm consciência, né, voltando, lembre-se do trabalho de Eva Jablonka e Simona Ginsburg, né, para os animais que têm consciência, há a percepção dos estados emocionais. E isso é indicativo de coisas que estão acontecendo naquele animal. E ele não pode ignorar, ele tem que agir, ele tem que agir para regular o estado geral dele, faz parte da homeostase o sentir emoções. E, se é um mensageiro, se você ignora o mensageiro, o que acontece? Você perde a mensagem. Se você não recebe o mensageiro, você acaba perdendo a mensagem. Ou se você culpa o mensageiro, ao invés de você procurar, se você vai receber uma mensagem ruim, ao invés de você dar atenção à mensagem ruim, o que você faz é culpar o mensageiro pela mensagem. Então, as emoções são mensageiros de como está o nosso estado, nosso estado psicológico, né. Então, continuando. E ela fala que, enquanto isso, está havendo uma revolução na biologia, por causa da epigenética, tudo que a gente já falou sobre, né, a própria biossimiótica, os estudos de termodinâmica aplicados na biologia, informática, está havendo a evo-devo, um monte de novas abordagens em biologia, e ela argumenta que as emoções não estão se integrando a esses estudos, que a proposta dela é fazer, assim, também contribuir para essa integração, certo? Que a proposta, a tendência da ciência era encarar, como ela disse, que o selfish, self-relevant, ou seja, de egoísta, de auto-relevante, para um genoma auto-regulatório. Auto-regulatório, genoma, né, genoma auto-regulatório. Ela até colocou a capa do livro de Richard Dawkins, numa edição americana, do gênero egoísta, que está ali um quadro de Desmond Morris, né. Lembre-se que Desmond Morris também é um pintor. Tem uma abordagem parecida com o Richard Dawkins, e ele é pintor surrealista. Mas, continuando, tem que haver essa mudança de abordagem. Então, e ela considera que as emoções não são um novo sentido. Na realidade, é o nosso primeiro sentido, é o primeiro sentido dos seres vivos. surge a partir do primeiro sentido dos seres vivos, que é o sistema de guia da natureza, em que há três níveis, ela defende os três níveis de regulatórios, certo? O que ela chama, vamos falar isso já já para vocês, os biovalores, os biovalores somente encontrados na emoção, e o comportamento hedônico, daí do hedonismo, que significa da sensibilidade ao prazer e à dor. Mas, vamos chegar lá. Então, ela considera que as emoções precisam de uma definição mais ampla dentro dos sistemas biológicos, certo? Que começam com sinais biofísicos dos nossos sentidos, dos nossos sentidos gerais, como tato, etc. Então, sinais biofísicos, como sinal luminoso, radiação, eletromagra, luminosa, tudo isso significa sinais biofísicos que os nossos sentidos decodificam, que geram cujos efeitos são agradáveis ou desagradáveis, fazem, dão a sensação de conforto ou desconforto, dependendo dele, se é quente demais ou frio demais, que fazem com que o animal responda a isso. E, a partir deles, nós temos as emoções básicas, aquelas cinco emoções básicas que nós vamos ver. E, a partir dessas cinco emoções básicas, elas formam o sistema de sentimentos complexos. Cinco emoções básicas, como nós vamos ver alegria, tristeza, etc., e sentimento complexo. Amor, confiança, ódio, culpa, já em nível de sentimentos complexos. Continuando. Então, como ela colocou aqui, os sinais biofísicos implica também em haver resposta de retroalimentação. Do mesmo jeito que esses sinais contribuem, são os sinais que vão levar a o condicionamento tipo paviloviano. Tipo paviloviano. Certo? Em que, na proposta dela, a gente tem diz que tem que haver uma mudança dessa abordagem de uma lógica binária computacional para um código autorregulatório hedônico. O código autorregulatório hedônico seria o... Na realidade, seria uma forma de se encarar as emoções como um código autorregulatório hedônico, que nos indica se algo é agradável ou desagradável. Que essa lógica binária de emoções positivas, negativas, isso não funciona. Emoções são positivas e negativas, que é uma emoção positiva, que é uma emoção negativa. É lógico que existe, a gente vai ver qual é a proposta dela, mas ela diz que todas as emoções têm papel biológico, têm importância biológica. Então, o que é essa emoção indetutiva? Então, vamos ver, vamos ver, com calma. Vamos chegar lá. mais é a questão dessa regulação entre o agradável e o desagradável e processo de autorregulação. É por aí, não é dizer que uma emoção é negativa e positiva, que negativa não deve existir e que positiva é que tem que existir. Não. Todas elas devem existir. Então, vamos continuando, aquela de estar abaixo, todo o comportamento paviloveando e também reflexo condicionado. Lembre-se também da evolução da aprendizagem lá. Isso está complementando a questão da evolução da aprendizagem. Não é à toa que eu estou apresentando esse assunto após aquele assunto. Esse tem sido uma aula posterior. Eu achei mais lógico colocar esse assunto depois daquele. Eva Jablon com Simona Quinto. Então, no final das contas, qual é o significado que ela é a pergunta de positivo e negativo em relação às emoções? Então, vamos continuar. vamos lá. Ela, Catherine Payle, ela considera, isso existe alguma certa controvérsia, certo? Mas ela considera que a sem-ciência é universal para todos os seres vivos. Não a consciência, mas uma bactéria tem sem-ciência. O que seria sem-ciência? Essa sensibilidade. como ela diz mesmo, é um... lembre-se do... que uma bactéria ela tem sensibilidade ao ambiente de modo a... ao nadar no... no... no ambiente aquoso, ela se afasta daquilo que é mais danoso, que é mais quente, ou por temperatura, pH, ela sente gradiente, vamos colocar sente entre aspas, gradiente de concentração de pH, de concentração de nutrientes. então, é como aquela brincadeira de criança, está ficando mais quente, não está mais frio, ela vai a partir de um gradiente molecular, e essa interação que ela faz com o meio é a partir das membranas, da membrana dela, certo? E de receptores de superfície. É o mesmo processo básico do que da sinalização celular. então, essa sensibilidade ela já considera que já seja uma sensiência, certo? Isso é um pouquinho controverso entre os autores que, para muitos autores, sensiência já é qualia, já está no nível de qualia, mas vamos considerar essa proposta de Catherine Payle de que a sensiência é uma sensibilidade perceptiva mesmo sem subjetividade. É uma forma de percepção de sensibilidade e ela é necessária para o ser vivo, para ele poderem realmente sobreviver. Então, mesmo o mais simples ele teria. Então, ele diz que a lógica da computação binária é a lógica booleana de portas lógicas e etc., não funciona em termos de análise de análise desse processo biológico. Não funciona. Essa lógica é da inteligência de um computador, da inteligência artificial, mas não é a lógica da inteligência dos seres vivos, do processamento de informação dos seres vivos. Porque ela considera, lembre-se que antes da gente ter cérebros, ela faz esse trocadinho em inglês, antes de ter cérebro a gente tinha membranas, brains, antes de brains. E nossa lógica booleana, lógica binária, é uma lógica que foi aplicada a computadores e que a inteligência do ser vivo não é por aí. É a partir da interação das suas membranas com o exterior. E isso vale para todas as células também e bem como para os neurônios, que tem uma... Olha, como ela colocou nesse slide dela aqui, a sensação começa a partir das membranas e não dos cérebros. Certo? Então, como ela colocou que há um tempo atrás, certo? Se encarava que os receptores de membrana fossem como chave fechadura. Uma molécula ia lá, encaixava direitinho e abria, voltando para cá, e abria como chave fechadura. O modelo atual, não, é extremamente mais complexo. com processos regulatórios, com sensibilidades, um processo que pode ser regulação acumulativa, e há uma quantidade muito diversificada de receptores de superfície, de membrana, que gera um efeito bastante variado, depende fisiologia celular dos... dos... da... da sinalização celular, e que neurônios são células adaptadas a partir daí também. Neurotremissores, neuromoduladores, e outras formas de interação. interação. Então, a lógica, certo, da inteligência de um ser vivo não é a lógica binária. Ela também tem proposta de modelos matemáticos a partir daí, mas não vamos entrar aqui no mérito, nos detalhes. Ela tem lá na referência dela, dos modelos matemáticos, certo, que envolve teoria da complexidade, fractais, mas vamos lá. E mostrando aqui o processo de retroalimentação, feedback de retroalimentação. Então, a argumentação dela começa por aí, que no nível mais básico, que é o da sinalização fisico-química, é bastante complexo, lembre-se que quando um fóton chega na retina e estimula o bastonete, certo, estimula o bastonete, é capaz de, a proteína que muda de conformação por conta disso, que é a rodopsina, isso acontece por conta de uma molécula que é o onde se retinal passa, muda de onde se retinal para retinal todo o trânsito, etc. Ela abre, isso muda com a formação da proteína, e essa proteína está associada à proteína G, certo, que vai ativar uma deninaciclase que age sobre, ou seja, ativa uma enzima, e acaba fechando canais iônicos. então, o processo em si é um processo de sinalização celular, que vai levar a disparo do neurônio, mas o neurônio a disparar ao entrar em conta, a partir da sinapse de entre um e outro, tem que haver uma conexão entre eles a partir de mediação de neurotransmissores, química, e continuando, isso é só um exemplo, aqui com mais detalhes, microdomínios neurais, as jangadas de lipídios, as balsas lipídicas, aqui, então vamos lá, a ela coloca aqui como a paleta sensória emocional, que o primeiro nível de sensibilidade é o agradável e o desagradável, que forma as emoções básicas, que vão gerar mais profundamente os sentimentos complexos, aqui, você pode ver a região do encéfalo mais profunda, que é afetada como o hipotálamo, que é mais afetada, que tem acessibilidade ao desagradável e agradável, está quente, frio, o stress, o não, e a partir daí a gente tem emoções básicas e o sentimento complexo já no nível do córtex, formação de sentimento complexo, mas vamos lá, ela cita essa referência de Cheryl como em 2007, que existem esses níveis que termodinâmica, que é a troca de energia, que tende a estados favoráveis, termodinâmica da fisicoquímica, a morfodinâmica, que que para formas favoráveis e relacionando a forma com a função da molécula e a teleodinâmica a respeito do ser vivo, os sistemas orientados a objetivos, que é um comportamento direcionado a objetivos, aos estados desejados, de que está na digamos assim, que são níveis, níveis de dinâmica, certo? E o comportamento hedônico é um comportamento autorregulado, que desde a bactéria até a gente, certo? E desde a bactéria até a gente, até o ser humano, que já tem um comportamento simbólico, o que se procura, o objetivo, certo? É o equilíbrio. Tem umas coisas que a gente vai falar daqui a pouco, está faltando ainda, mas o calmo. Vamos lá. Então, tem agora dois propósitos básicos, ao invés de ir pelo lado negativo positivo, não. O que acontece é que a dualidade, que é uma dualidade, que não é algo separado, está mais para yin e yang, do taoísmo, certo? Que dois propósitos básicos, gerados a partir desse comportamento hedônico, ou dessa situação de agradável e desagradável, certo? O propósito básico é sobrevivência e adaptação. As chamadas emoções negativas são aquelas que geram comportamentos em que se prioriza a sobrevivência. E as chamadas emoções positivas geram comportamentos de adaptação, de construção. ou seja, autopreservação das chamadas negativas e autodesenvolvimento das positivas. Então, as emoções negativas, elas surgiram, essas emoções, em primeiro lugar, as chamadas negativas, por questão de autopreservação. Olha, o circunmamente viu na evolução da aprendizagem, certo, que processos de estresse surgiram em resposta à predação, que faz parte do mecanismo de autopreservação do animal. espiritual. Então, vertebrados têm, o atrópodes também têm sistema gabaérgicos, certo, a sinalização para o gaba em atrópodes. Então, o que acontece? São emoções que foram, surgiram durante a evolução, que envolve a preservação daquele ser. Ou seja, ele vai procurar alter aquele tipo de emoção como medo. Ele vai procurar se esconder, ou seja, se defender, se preservar. quando há alegria, euforia, a emoção oposta é para ele para a reprodução, para uma situação em que não implica nenhum perigo de vida ao agir. Então, há, sim, propósito evolutivo nessas emoções. e como colocou Eva Jablon e Simona Ginsburg, todo ser que tem qualia, que tem o estado mínimo de consciência, ele sente emoções e essas emoções guiam o comportamento dele. Então, o primeiro nível é colocado no nível da percepção, do agradável e desagradável. O segundo das emoções básicas, aquelas cinco emoções básicas, como se coloca ali num filme, numa animação lá da Disney, né, que alegria, tristeza, ou seja, alegria, autodesenvolvimento, tristeza, autopreservação. O estado de depressão, de tristeza, indica que para o animal que ele não deve procurar, ele tem que se recolher por algum motivo que levou àquele estado. Ou seja, ganhos e perdas, né, encontrar novos recursos, aqui e agora, e as outras, né, medo, ser presença de, né, a presença de um perigo imediato, raiva, que tem que, um obstáculo a ser superado, o injustiça social, mas aquilo que ele colocou aqui, mas ele está falando de um sentido de, já humano, né, e nojo, né, é relacionado a autopreservação preservação quanto a alimentação, por, por ser algo que esteja provavelmente contaminado, né, contaminado, ou, por exemplo, nós podemos sentir algo desagradável, novo, etc., se o nosso sistema nervoso entende que existe uma possibilidade alta daquele alimento estar contaminado. nem sempre isso é, mas na prioridade da sobrevivência, uma coisa que ela coloca, nossa prioridade, a prioridade do ser vivo é primeiro sobreviver, depois se desenvolver, então, existe uma tendência nossa a focar muito nas sensações que vão nos levar a comportamento de sobrevivência, porque a sobrevivência é a prioridade, a gente só pode se desenvolver se primeiro sobreviver. Então, e o nível três dos, das emoções complexas, né, a confiança, desconfiança, orgulho, vergonha, gratidão, como é que se traduzir, admiração e inveja, generosidade e avareza, generosidade e avareza, honra, culpa, amor, ódio, compaixão, hostilidade, devoção de respeito, coragem, ansiedade, né, e isso, essas emoções complexas, né, são formadas já a partir da aprendizagem, a partir de uma elaboração muito mais complexa do que das emoções básicas. E, no caso do ser humano, já existe o componente simbólico e cultural, certo? no caso, como falei uma vez em uma aula anterior, a gente não consegue separar, a gente não separa a percepção certo? do pensamento simbólico. Eu tenho, pelo que eu já li, existem alguns casos que existe essa separação, certo? Mas eu mesmo nunca aconteceu comigo. Existem alguns casos em que você pode estar em estado de percepção pura, sem haver pensamentos abstratos, que se desenvolvem a partir de meditação e de outras técnicas, mas isso é outra história. Afinal, eu tenho minhas suposições do que seria o cérebro humano nesse tipo de estado, de ele estar sem usar o símbolo, que afinal de contas o cérebro humano não é a mesma coisa que um cérebro animal. O cérebro animal não usa o símbolo, ele usa comportamento aprendido a partir da percepção do que ele está percebendo e reagindo para o meio por conta do um velho dele. E nós, além do um velho, ele tem esse símbolo o tempo todo atrelado. Então, existem sociedades humanas, existem sociedades tribais, principalmente, em que o contato com a natureza é mais íntimo, em que o uso da percepção e dos sentidos é mais constante para poder sobreviver para identificar sinais do meio, para interpretar o meio, mas nós, quando saímos à rua, nós usamos o símbolo, nós vemos placas, nós nos orientamos, nós lemos, o tempo todo com o símbolo nos guiando. Certo? É outra coisa, mesmo assim, todo ser humano, toda cultura humana é simbólica, porque toda cultura humana tem língua, tem forma simbólica de comunicação, ser mais ou menos importante, isso já é outra discussão, tá? Vamos ficar aqui nas emoções. Certo? Porque, como ela mesmo colocou, isso aqui, esse tipo de sentimentos, etc., é que forma mais a personalidade. Olha, aula que vem, eu deixei mais para questões de, de, que ela colocou lá, naquele trabalho da, de orientação, dos, dos, estágios de inteligência emocional, e de orientação sobre isso, né, esse combo e o papel das emoções, certo? Continuando. Então, o que ela colocou aqui, esse ciclo de retroalimentação, de, né, em, em cinco passos. o primeiro passo é o motivo, o segundo, a ação, o terceiro, o resultado, a avaliação, você vê aqui, o motivo relacionado com a mente, a ação pela mente, o resultado, também, você observa, a mente observa, a avaliação, que a gente acaba sentindo, certo? Cadê meu apontador? Vou botar aqui. A avaliação e, em quinto, a correção, né, a avaliação pelo efeito nível do corpo e a correção do corpo para a mente. E aqui, os efeitos dos sentimentos básicos. E aqui, o feedback, a retroalimentação, corpo para a mente, para formar isso, que ela colocou como uma chave para decodificar as percepções emocionais. Ela tem um trabalho com inteligência, uma boa parte do trabalho dela é com inteligência emocional, certo? Então, vamos lá. Essa é uma outra forma de se colocar, correlacionar os sentimentos complexos, a motivação, a ação, o resultado, a avaliação e a correção. Correção em relação à avaliação e aqui, emoção em básica nesse nível. Certo? E aqui, ela coloca que esse sistema como um todo funciona de uma forma fractal. Certo? Segue uma matemática fractal. aquela que você vai se aprofundando no nível, certo? Tem um nível geral, certo? O sistema tem um nível geral que você vai se aprofundando e ele fica cada vez mais espelhado do que era no geral, mas ele fica cada vez mais profundo em camadas que respondem muito mais a essa forma matemática do que uma binária. Certo? que é o que chama aqui um autossistema fractal com vias regulatórias verticais e horizontais de comunicação e controle, que é como também, ela representa aqui também como das matrioscas, as bonecas russas. Certo? Aqui, o elefante simbolizando as emoções ou a emoção. já chegando já estamos concluindo a nossa apresentação de hoje, certo? Em que, no sentido mais amplo, esse estado regulatório tem efeito na imunidade, na epigenética, certo? E no desenvolvimento neural, que é uma sensibilidade ao contexto. sensibilidade é o contexto. As questões de desajuste emocional, depressão, etc., vamos, como falo para vocês, esse é assunto da praula que vem, de acordo com a proposta delas, certo? mais adiantando, é que quando as emoções são devidamente avaliadas, devidamente usadas, sem serem ignoradas, ignoradas, sem serem ignoradas, sem serem deixadas de lado, certo? Ela nos guia para que haja regulação, nossa regulação sistêmica. Isso tem efeito epigenético, tem efeito na imunidade, certo? E porque é necessário para que haja o desenvolvimento neural, que é essa sensibilidade ao contexto, que é o contexto que está inserido, que nos manda mensagens, né? Então, vamos lá. que é a função das emoções, certo? Um sentido, uma retroalimentação sensória autorregulatória, vamos dizer assim, na tradução do livro, self-regulatory sensory feedback, né? Então, é... Ah, isso mesmo, esse aqui é o nosso último slide de hoje, que, isso a gente vai abordar mais na aula que vem, né? Que, que, esse processo é um processo, é um processo em espiral, daqueles cinco passos, formando um espiral de retroalimentação, em que pode estar num estágio de autodestrução, quando há depressão prolongada, já tem estado de depressão que, num estado da natureza animal, ele não conseguiria sobreviver, de autopreservação, quando há autopreservação, certo? Ele está simplesmente sobrevivendo, autodesenvolvimento, quando está procriando, está criando, e autoatualização já no nível mais alto. Como eu falei para vocês, ela tem trabalho com espiritualidade, certo? Mas isso é outro assunto, mas a autoatualização já é um estágio mais de autorealização, que é um estágio de, de, bem mais elevado, digamos assim, de saber lidar com as emoções, mas, aqui no mirando, posso falar uma questão de burrismo, etc, mas vou deixar para a aula que vem, né? Em que nós temos que nos inserirmos nessa espiral de autodesenvolvimento para autoatualização, tá? Pronto, muito nossa bibliografia, no site, vocês podem pegar não só os artigos delas, pelos artigos delas, tem a referência que ela usa e o nosso aplicativo auxiliares, certo? Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos e até a próxima aula. a próxima aula. A próxima aula. Obrigado.